Olá, você que deseja aprender matemática, sintonizou aqui no nosso canal, você veio ao lugar certo. Semanalmente nós temos um conteúdo de matemática voltado para você, você que deseja aprender, você que deseja evoluir na matemática. E hoje vamos a mais uma aula de resolução de questões do Enem. Vem comigo que eu te ensino, professor Jason Costa. E aí meus queridos, mais uma questão do Enem para você, questão de número 148, questão que envolve matrizes, ok? Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla, escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos, Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertes foi aplicado na... Meus caros, como ele quer saber o quê? O dia da semana, nós vamos trabalhar com as colunas, beleza? Nós não vamos trabalhar com a horizontal, que são a questão de quem acertou, Ana, Bruno, Carlos. Não, a gente vai trabalhar com as colunas que são os dias da semana, beleza? Então, na primeira coluna, nós vamos ter o quê? 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0. Nós vamos obter aqui 11, tá certo? Na segunda, meus queridos, o 2 aparece 5 vezes, então é 5 vezes 2, que dá igual a 10. Na terceira, nós vamos ter o quê? 0, que não vai contabilizar, lógico. 0 mais 4 mais 2 mais 4 e mais 0 novamente, que vai dar igual a 10 também, ok? Na quarta, meus queridos, nós vamos ter o quê? 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4, que a resposta vai ser igual a 10, ok? E na última coluna, nós temos o quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 0 mais 4. Também vai dar 10. Ora, qual foi o dia da semana que teve o maior número de assentos? Foi o quê? Que teve 11. O 11 vai ser o quê? A segunda-feira, ok? Fique atento a esse nosso último recado. Nosso recado final, pessoal, você já sabe, passando aqui para te lembrar nas nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram, nos siga lá, está passando pela primeira vez aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, beleza? Nos ajude com o crescimento do canal, dê o like, curta, compartilhe esse vídeo, ok? Te espero na próxima aula, valeu, um abraço!